Localizada a 46 quilômetros da capital, ao norte do estado, a cidade de José de Freitas está livre de cinco homens que vinham comandando o tráfico de drogas na região. Todos eles são moradores do município. Nome? Luiz Henrique Leide Araújo. Nome? Gilson Pires da Silva. Francisco de Araújo, filho. Tem Carlos de Santos Matos. Então o senhor é o que? Olheiro. O senhor é olheiro, né? Pedro Júnior, Alvo de Mello. E sua função aí da quadrilha, o que é? A minha função? É, hein? Ficar só olhando aí, pra ver se vinha quem. A polícia, né? Foi recuperado com o bando, dinheiro, drogas, balança de precisão. Veja agora como o grupo tático da cidade de José de Freitas chegou para abordar os homens. Olha o grupo tático chegando. Nós tentamos trazer aqui pra esse grupo tático aqui de José de Freitas um pouco da experiência que nós tivemos ao longo de três anos, nós passamos no BOC. Então são os treinamentos de técnicas de progressão do terreno, eles adquiriram ao longo de uma semana no treinamento ali com a Rony. E nós estamos cada vez mais equipando e treinando os policiais da Polícia Militar do Piauí, que já tinham muita vontade e dedicação, mas não tinham nenhum equipamento, nem o treinamento necessário. Você viu que eles têm atuado de maneira condizente com o que a Polícia Militar precisa e que a sociedade necessita. Era de cima desta árvore que tudo era observado pela quadrilha. Nós estamos nessa operação livramento, que nós tivemos êxito nessa operação e vamos continuar essa operação pela semana toda, né? Porque a Polícia realmente está preparada, principalmente a Juizade Freitas, com esse novo grupo tático que foi preparado pela Rony, juntamente com o apoio do Coronel Alberto, o Major Costa Lima. E vamos trabalhar em prol da sociedade freitense, colocar atrás das grades aqueles que vêm realmente enfrentando a lei. Esse que é o nosso trabalho e aqui vai um recado para aqueles funkeiros, aqueles roqueiros que querem desafiar a lei e com certeza vai parar atrás das grades.